Música Ô amigão, ô legal, por gentileza cara, é que eu tô precisando manobrar pra eu sair, se você puder me ajudar, por favor, me falando, você vai me guiando, tá bom assim? Tá legal? Pô, obrigado hein cara, valeu hein? Opa, é que tá apertado, eu tenho medo de bater, já viu né? Pelo amor de Deus, o carro é novo, não? Tá bom. Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Oi Andressa, bom dia, seja bem vinda. Obrigada. Então, nós vamos pra Avenida Paulista certo? Certo. Ai que bom, então, olha, mas fica à vontade, tá bom? Aí você vê que tem arruinha fresquinha, tem jornal do dia, tem revista. Olha, tem umas balinhas aí, pega a balinha, pode pegar. É muito boazinha essa bala É boazinha A sua mãe nunca lhe disse Que não é pra andar com desconhecido E muito menos Pegar doce de desconhecido Ela nunca falou isso pra vocês Olha, vai, sai Sai, sai já Vaza, 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 vaza Sai, imagina pegar coisa de desconhecido Vaza Há da huma que me acontece A sessão já começou Vem, vem, entra, entra, entra Silêncio O filme já começou 4, 4, 3, 2, 1 Ai, por favor, você pode me dar esse cachinho pequeno aí? Eu tô com a perna doendo. Esse, obrigada. Ai, me dá o cacho! Ai, é. Ai, é. É, é. É, é. Ai, ai. Eu tô com a perna. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Oi? Você é meu próximo paciente? Ah, vem, vem, vem. Não, vem. Claro, eu te levo lá. É esse andar mesmo. Não, meu querido, vem que eu vou te fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer o exame você todinho. Vem cá, querido. Não, vem. Não, não pegou, não. É esse mesmo. Vem, vem. Deixa fechar. Olha, eu vou te deixar com uma febre. Escondidinho. Ah, e aí, senhores? Oba! Oi? Ai, caiu. Ai, me ajuda aqui, por favor. Ai, não deixa amassar, hein? São os meus menininhos. Nossa. Lindo, né? Olha que bonitinho, não é lindo? Nossa, assim, lindo. Ai, eu tô com uma saudade dele. Ai, deixa eu ir embora. Tô com saudade. Tchau, hein? Ai, ai, deixa eu ir embora logo. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, 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 olá. Let's go surfing now. Everybody's learning now. Come on a safari with me. They're angling in laguna in zero, so they're kicking out the dopamine, too. Ai, que linda! Eu adorei essa daqui. Olha, eu quero essa e outra igualzinha, amarelo. Você tem? Tem? Você pega pra mim? Tá me ouvindo? Eu tô com pressa, filha. Vai logo. Quem que é? Você tá surda. Mas é grossa mesmo, hein? Ai! Oi! You're never gonna catch me. I know so fast, you go slow. You're falling behind. Never gonna go. Uuuuuh! Uau! Uuuuuh! Ai, por favor! Escuta, você, por acaso, viu? A minha fada madrinha por aqui, eu preciso encontrá-la, sabe? Eu, 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 depois da meia-noite, eu viro abóbora. Eu preciso da minha fada madrinha. Você não viu? Não viu minha fada madrinha? Ah! Fada madrinha! Fada madrinha, cadê você? Cadê você? Fada madrinha! Fada... Fada madrinha, cadê você? Fada madrinha, cadê você? Fada madrinha! Fada madrinha, cadê inteira! Fad da madrinha! Obrigado.